Olá pessoal focado nos vídeos do OLX Google e você que está em busca de par de setas para sua moto de Talijoy temos essas usadas aqui por 120 reais o par junto do anunciante Guarani Autopeças interessados devem contactar via WhatsApp prefixo 31 fone 986485098 é o WhatsApp do Guarani Autopeças que oferta par de setas para sua moto de Talijoy por apenas 120 reais